Hoje é um dia especial. Um dia para celebrar as conquistas, as lutas e o poder das mulheres. Mulheres que enfrentam desafios todos os dias e nunca desistem. Mulheres fortes e corajosas que inspiram outras mulheres a serem a melhor versão de si mesmas. Mulheres que lideram o caminho em todos os campos, que provam que não há limites para o que uma mulher pode realizar. Juntas, as mulheres podem fazer a diferença, podem mudar o mundo. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres incríveis que tornam o mundo um lugar melhor.